Estes cinco adolescentes, três homens e duas mulheres foram encaminhados à central de flagrantes, acusados de roubarem um veículo. Este é o carro modelo Celta de cor preta. O veículo foi roubado pela manhã no bairro Morada do Sol, Zona Leste de Teresina. E à tarde, a polícia recuperou o veículo no bairro Dirceu. Os menores utilizaram o carro para fazer um grande arrastão na região. Foi nos informado que eles tinham feito um roubo de um veículo na Zona Leste e que eles teriam tomado sentido do Dirceu, do Grande Dirceu. Logo em seguida, foi noticiado um roubo que eles praticaram nas proximidades da Fundação Bradesco, próximo à quadra 5, do Dirceu 1. E poucos minutos depois, já foi noticiado um novo milênio, outro roubo, também pelos mesmos elementos no Celta Preto, que tinha sido roubado. De acordo com o cabo Elias, os menores usaram esta pistola de brinquedo para abordar as vítimas. Uma arma similar a uma pistola do modelo PT-100, muito parecida mesmo. Não tinha como a pessoa diferenciar não, idêntica. Os menores têm entre 15 e 17 anos. Tudo o que roubaram foi recuperado. Estamos aguardando agora para dar início ao procedimento junto ao delegado que assentava flagrante. A polícia também recuperou essas duas motos vermelhas roubadas na Vila das Torres, região da Santa Maria da Codipe. O sargento Erivelton comandou a operação. A gente recuperou, além dessa moto que saiu agora da central de flagrante, a gente recuperou mais outra moto que está sendo feito com o procedimento, juntamente com uma arma, na área da Vila das Torres, na área da Santa Maria da Codipe. Para o dono da moto, Aldenir Costa, fica o susto e o medo. Se fizeram só abordar, saíram do mato e me abordaram. Com arma, né? Com arma de fogo. O que fica aí depois dessa situação? Só um constrangimento. A gente fica com aquilo na cabeça, né? Aquele constrangimento, medo.